Bem, se eu soubesse cantar, né, Tocto, eu diria, se eu não te amasse tanto assim, mas amo, amo vocês. Então agora, gente, é o seguinte, vamos agradecer a todos os médicos, a todas as pessoas que estão na linha de frente, trabalhando pra gente ficar em casa, quietinhos, e se por acaso precisar sair, assim. Máscara no rosto, luva nas mãos e só o necessário. E aí é o seguinte, eu, durante essa semana, fiquei conversando com o Tiago Torres, que é meu parceiro português, um beijo pra todos os amados portugueses, meus amigos, e pra todo aquele país. E a primeira música que eu gravei, acho que eu tô pulando alguma coisa aqui, Mas eu vou cantar antes uma música que eu adoro, que eu acho que eu tenho aqui, eu tenho aqui o BG, que o Leandro Braga acabou de me mandar. Vou procurar aqui, vou procurar aqui, cadê? Não achei, não acho, infelizmente, não achei. É que é muito confuso tudo isso aqui pra mim. É uma música da Sueli Costa e do Abel Silva, chama Mundo Delirante. Caso eu não encontre aqui, depois eu, neste momento, depois eu faço. Mas eu vou fazer pra vocês a primeira música que eu gravei, que foi em 1973, quer dizer, Lá se vão 47 anos, né? O nome é Morena. Tomar um bolinho d'água. Que eu tô aqui tremendo mais que vara verde, mas vamos nessa.